Hoje é dia de uma festa chamada Apresentação do Senhor. Deixa eu te explicar o que é isso. Existiu um costume no tempo de Jesus que o primeiro filho do sexo masculino que nascesse devia ser apresentado ao templo, no oitavo dia. E Maria, mãe de Jesus, fez isso. Levou Jesus para ser apresentado no templo. Ela e São José foram lá. Mas o mais interessante que eu queria que você guardasse no seu coração, não, Jesus é apresentado no templo para ser apresentado a todos nós. Às vezes nós vivemos como se não tivéssemos conhecido a verdadeira luz, a verdadeira paz, a verdadeira esperança. Ora, Jesus hoje precisa ser apresentado de novo para a gente. Jesus precisa ser apresentado para você. Se você vive como se não conhecesse Jesus, eu apresento você hoje, a luz verdadeira, a resposta para todos os problemas e a salvação plena na nossa vida. Jesus quer ser apresentado para você. Conheça-o.